Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é mais um lançamento de produto da Scala. Isso mesmo gente, hoje eu trouxe mais um produto aqui da Scala pra gente tá testando aqui no canal e eu tava falando pra vocês um pouquinho do que eu achei no meu cabelo. Então se tu já gosta de vídeo desse tipo, não esquece de clicar no gostei pra mim, clica aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito e não esquece de comentar tudo sobre esse produto. Então gente, o produto que eu tô falando é esse aqui, o Cocktail Brasil da Scala, lançamento Beauty Fair 2019 e eu trouxe ele aqui pra vocês. Confesso gente que eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes pra vocês, mas toda vez que eu gravo eu fico meio na dúvida de como que ficou no meu cabelo. Então eu testei esse produto aqui umas 4 a 5 vezes pra poder tá trazendo esse vídeo aqui pra vocês, tá? Lembrando que o que fica no meu cabelo talvez não fique no seu, mas eu testei bastante mesmo pra poder trazer uma resenha melhor e mais elaborada como que ficou no meu cabelo. Então gente, o produto ó, ele é assim, tá? A embalagem, vamos lá na embalagem do produto, ele é assim, não muda tá da embalagem dos produtos da Scala, que já vem na Scala não muda. A única diferença é que esse produto ele tem 3 cores, ele é meio rosê, um amarelinho e um roxinho, tá? Então ele vem com 3 cores dentro do creme e ele é transparente como vocês podem ver. Ele é 5% vegano, zero de origem animal e não é testado em animal, tá gente? Além disso ele é liberado, tá? Sem parapente, sem petrolato, sem silicone, sem óleo mineral e ele é 2 em 1. Ou seja, você pode estar usando como creme de pentear, como hidratação, como condicionador, como low pool, coaxe, de várias formas, porque ele é 5% liberado. Então gente, o produto ó, ele é composto de açaí, guaraná, melaço de cana e manteiga de tucumã. Isso mesmo, gente, a croutinho só por ter a manteiga de tucumã já vai dar um super brilho no cabelo, tá? O produto ele promete nutrição e brilho e se enquadra no cronograma capilar de nutrição. Então gente, o produto, ele é assim ó, o que eu achei bem interessante, eu vou até ressaltar aqui pra vocês, é que o produto ele vem em 3 cores, como eu havia falado, porém as cores ela vem na vertical. Então o que que acontece? Não sei se vocês já viram, se é alguma coisa que vocês já viram, mas se você já viu ou já usou, comenta aqui embaixo também, isso é referente ao coquetel de frutas da Scala. Ele é mais ou menos essa mesma proposta aqui da Scala, do mix de cor, a embalagem, só muda aqui, muda os componentes, claro, E muda aqui também, o produto ele vem as cores na vertical. Então algumas pessoas falavam que não conseguiam usar todas as cores ou queriam usar a última cor e aí tinha que usar todo o produto pra depois chegar na última cor. Aí o que que a Scala fez? Trouxe essa novidade do coquetel Brasil, traz as cores na vertical, onde a gente pode usar cores separadas, eu posso usar todas as cores, isso é maravilhoso. Eu sempre quis usar o coquetel de frutas como creme de pentear, mas aí eu nunca tinha utilizado porque não era função dele. E agora a Scala trouxe coquetel Brasil com dois em um, né, você vai estar usando como creme de pentear também. Então, gente, como eu falei pra vocês, ele é assim. Em relação ao cheiro, em relação ao cheiro, ele me lembra muito coquetel de fruta, muito mesmo, gente. Ele lembra muito coquetel de fruta e ele é um cheiro mais adocicado. Confesso pra vocês, eu esperava um cheiro de açaí, porém não sinto nenhum cheiro de açaí no produto. Eu sinto um leve cheirinho de guaraná bem no finalzinho, sabe? E ele é um cheiro adocicado, tá? Ele é um cheiro adocicado. Eu usei ele como pré-shampoo e usei ele como hidratação e vou falar um pouco pra vocês como que ficou, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, o meu cabelo, só como hidratação, eu já percebi que ele dá um super brilho no cabelo, tá? Ele deixa o cabelo bastante brilhoso como hidratação. Como pré-shampoo, eu percebi que ele deixa o cabelo maleável, eu consegui desembaraçar o cabelo mais facilmente, tá? E também ficou um super brilho e a proteção que deu pra chegada do shampoo. Então, assim, eu gostei muito como pré-shampoo e como hidratação. E aí, como finalizador, eu vou estar utilizando agora pra poder mostrar pra vocês, pra gente ver como que vai ficar, tá? Então, gente, agora como finalizador nós vamos estar utilizando, ó. Eu vou colocar o produto aqui na tampa. Referente à consistência, gente, ele não é tão consistente, mas ele também não é tão molinho, sabe? Comparado aos produtos, alguns produtos da Scala, ele é um pouco mais consistente do que alguns produtos. Como vocês podem ver, ó, a consistência dele é um pouquinho mais durinha. Tá? Coloquei aqui na tampa e vamos estar passando pro cabelo, no cabelo. Esse produto, gente, ele não promete definição, tá? Mas como eu sempre falo pra vocês, a gente faz uma fitagem estruturada pra poder estar ajudando nessa definição que o produto, ele não promete, tá? Lembrando também, amiga, se tu tem um cabelo descolorido, loirunto ou mais claro, esse produto, ele vem indicando que ele pode, sim, alterar a pigmentação do seu cabelo. Então, você fica ligada que é pra não alterar a pigmentação do seu cabelo, né? Porque ele vem dando uma indicação que pode, sim, tá alterando a cor, né? A pigmentação do tom do seu cabelo. Eu vou passar bastante produto, gente, porque como ele não promete definição, mas eu quero uns cachinhos bem definidos, eu vou estar passando bastante produto, ó. Em seguida que eu passar o produto, eu vou estar dividindo o cabelo. Assim, ó. E vou estar fazendo a fitagem estruturada. E agora, gente, eu vou fazer esse processo por todo o cabelo e já mostro pra vocês como que ficou, tá? Então, gente, o cabelo ficou assim, ó. Eu passei em todo o cabelo. Como eu sempre falo pra vocês, ele fica com um aspecto branco assim, ó. Mas depois ele seca, quando ele seca esse branco sai, tá? Que é do creme. E aí eu vou esperar ele secar pra poder mostrar pra vocês como que ele ficou seco, tá, gente? Pra gente ver o brilho. E aí a gente vai ver como é que ficou, né, o cabelo seco. Então, gente, ó. O cabelo, ele ficou dessa forma aqui, ó. Ficou um cabelo super brilhoso. O brilho dele foi algo, assim, surreal mesmo. Eu achei que ele ficou bastante brilhoso. Aqui atrás, ó, ele ficou um pouco seco. Confesso pra vocês, ó, que aqui atrás eu percebi que ele ficou um pouco seco. Mas acredito eu que tenha sido pelo fato de eu ter passado pouco produto aqui atrás. Então, ele ficou bastante um pouco seco, né? Bastante não, mas ficou um pouco. Em relação ao brilho, eu achei que ele ficou super brilhoso no geral, tá? Eu tô falando pela maior parte do cabelo, assim. Eu achei que ele ficou bastante brilhoso, o cabelo. Eu gostei muito do brilho que esse produto proporcionou pro meu cabelo, tá? Uma coisa que eu percebi nesse produto é que ele deixou o meu cabelo pesado. O meu cabelo, ele ficou pesado, mas nada que altere, né, o volume. Eu consigo dar um volume legal, mas assim, ele ficou bastante pesado. E outra coisa também que vale ressaltar desse produto aqui que eu percebi e que normalmente não acontece com os produtos da escala no meu cabelo é que ele ficou super oleoso, gente. Isso mesmo. Parece que eu passei óleo no cabelo, sabe? Ele ficou super oleoso e acredito eu que por ele ficar tão oleoso ele deu esse ar de mais pesado, de ter ficado bastante pesado. Mas aí pode ser só impressão, pode ser só no meu cabelo. Mas aí se ficar no seu também, você comenta aqui se você testar esse produto e ficar oleoso no seu cabelo ou não. Comenta aqui, tá? Que eu vou adorar saber. Acredito eu que você varia de cabelo pra cabelo. Mas no meu cabelo ficou super oleoso, super oleoso mesmo. Eu consigo sentir só de tocar a oleosidade do cabelo. Então pra mim ficou bastante oleoso, bastante oleoso mesmo. Mas assim, gente, no geral, eu recomendo sim esse produto, tá? Eu acho que se você tá procurando uma finalização rápida, prática e uma nutrição pro seu cabelo, acredito eu que esse produto aqui é o produto ideal. É um produto com um custo-benefício mais acessível, né? Em conta. E aí como eu sempre falo pra vocês, se ela é dois em um, você consegue tá fazendo várias utilidades com um único produto. E isso acaba sendo bom, porque você gasta em um único produto que você consegue tá fazendo coaxe, no lopu, hidratação, condicionador, creme finalizador. Então assim, no geral, esse produto eu super recomendo pra vocês. Eu gostei muito do brilho, ele promete um brilho. Em relação à definição, meu cabelo não ficou tão definido como ele é de costume ficar. Não que não ficou definido, gente. Ele ficou definido, porém, mais pela finalização estruturada que a gente fez no cabelo. Mas não que o creme prometa definição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Não esquece de comentar aqui, tá? Se ficou lixo no seu cabelo, se não, que eu vou adorar saber. Que eu vou adorar saber. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga, que tá precisando de uma finalização rápida, prática, baratinha. e que deixa um super brilho no cabelo. Compartilha esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que ela vai adorar. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!